Boa noite, amigos do canal GGN, estamos começando mais um Toca Gente Nova, eu sou Yara Ferreira, e aqui nesse programa vocês podem conhecer melhor pessoas da nova geração da música popular brasileira que vem se destacando, trazendo seus trabalhos ao público nos últimos dez anos, nessa recente produção, mas não tão recente assim, temos aqui já vários programas prontos, então se você está conhecendo hoje o programa, dá uma olhada na nossa playlist aqui no YouTube, no canal, teve muita gente boa já passando por aqui, gente novinha em folha, então esse papo de que não tem mais música brasileira é uma grande mentira e a gente comprova aqui no Duro, no Toca Gente Nova, e hoje trouxe aqui para vocês para quem já conhece, se deleitar, e para quem não conhece ainda, conhecer melhor, essa grande cantora, grande produtora, uma artista que não para, ela é efervescente e borbulhante, minha amiga querida de Ribeirão Preto, vou chamar para vocês conhecerem ou celebrarem, Jaque Falchetti. Olá! Olá, minha querida! Que delícia estar aqui! Coisa boa, muito obrigada por ter topado, viu? Por estar aqui no nosso programa, uma alegria ter você, uma artista tão importante nessa cena contemporânea, pelo seu trabalho grandioso. E aí, você sabe que você, qualquer convite que você me fizer, eu vou. Ai, que honra! E vice-versa, né, minha querida, você sabe, né, a gente está junta demais. Loucas estradas, né? Sim, ainda bem, né, e a gente, a nossa estrada se cruzou da melhor maneira possível, né, que foi a música que uniu, então não tem erro, não. Com certeza! Jaquita, quero começar, Jaquita, a pessoa já chama no apelido, né, gente, porque é intimidade, tá? Quero começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é, conta para a gente a história do seu nome. Tá, do meu nome, você fala assim, nome de batismo ou nome artístico, assim? É livre? É livre do teu nome, como você, como você entende a história do teu nome no mundo? Tá, é, eu gosto bastante do meu nome, assim, embora, às vezes, eu, eu sempre me chamo de Jaque, assim, artisticamente, né, Jaque Falquete, mas eu chamo Jaqueline, até uma coisa que as pessoas, às vezes, eu falo, chamo Jaqueline, ah, não é só Jaque, não, Jaque é só diminuindo o nome, mas, quando a minha mãe está brava, ela me chama de Jaqueline, né? É Jaqueline, né? É um clássico. Mas a minha mãe me conta que esse nome, assim, foi por causa da Jaqueline Kennedy, né? Então, até uma coisa que eu já pesquisei, assim, gostei bastante de saber que vem, né, de uma mulher, assim, tão forte, uma coisa, assim, tão imponente, assim, então, eu gosto, gosto bastante desse nome, e aí, pra ser uma coisa mais, talvez, mais fácil de memorizar, eu acabei optando pelo Jaque, e coloquei o meu último nome, que é o Falquete, que não é fácil de falar, nem de soletrar, que tem aí sua origem italiana, né, de Falquete, mas seria com dois T's, aí tem aquela coisa do Brasil, chega no Brasil, as coisas mudam tudo, né, enfim, Mas, e por muito tempo eu fui Jaqueline, porque eu vim dessas coisas, vim de uma influência do rock, né, meu pai ouvia rock, né, ouve até hoje, Led Zeppelin, de Purple, né, Beatles, Jenny Joplin, Então, todas essas, essas influências foram muito fortes na minha casa, então, eu comecei cantando rock, e quando eu comecei cantando rock, era Jaque Fall, sabe? Até meus amigos da antiga, assim, até hoje, eles me veem, e aí, Jaque Fall? Depois, enfim, entrei pra faculdade, acabei me enveredando aí pra coisa do samba, do choro, da música brasileira, achei que o Jaque Fall era muita coisa, assim, né, E acabei virando Jaque Falquete, então, é um pouco isso, assim. Ótima história, muito boa, eu já sabia da sua, do seu início roqueira, né, afinal, a gente até brinca que a Everett Lavigne, né, a soja da Everett Lavigne. Então, fazia assim com o cabelo, assim, ó. A Jaque Fantasiada de Everett é, tipo, a própria, do Skater Boy, lá de longe, não sei como a Everett Lavigne está hoje, né? Exato, lá da MTV, né, da época da MTV, do Disney MTV. Nossa, sim, ó. Estão entregando a idade aqui. Tudo bem, né, como diz meu amigo Guinter, só peleia quem tá vivo, né? Não, não é que é, acho que é isso, só peleia quem tá vivo, é um negócio assim, vou lembrar depois. É que daqui a pouco você vai ter que mudar o título da entrevista, né, gente nova, gente velha, né? Não, exagera. Ai, muito bom. Ó, Jaque, então, e falando já que você já falou, já que você já falou desse percurso, tonta, né? Como é que, você falou que entrou na faculdade e daí começa a sua, essa vereda aí do, da música brasileira, né? Pra gente comentar aqui um pouco, pras pessoas saberem sobre os seus registros fonográficos, que são vários, né, você já tem vários trabalhos publicados, lançados, né, de discos e tal. Você vai caminhando, né, até, enfim, eu acho que você já fazia antes, né, shows e tudo mais, até a primeira gravação, que é com o Passinho, né, com o disco Hindu com Flávio Vasconcelos. Mas como é que foi pra você essa transformação, né, do rock and roll e de uma outra linguagem pra chegada na música popular brasileira? É, primeiro assim, antes de, de, dessa coisa da música, né, eu escutava muita música em casa por causa do meu pai, inclusive meu pai, ele, ele canta, assim, né, informalmente, ele canta super bem, assim, e eu lembro que ele me levava pra escola, assim, de bicicleta e cantando, assim, e de volta ele, ele ia cantando, assim, eu tenho essa memória, assim, do meu pai, né, de ele sempre estar cantando em casa. Até hoje, assim, ele põe os rock dele lá e canta, assim, sabe? Põe alto, assim, final de semana ele põe super alto, assim. Então, aí eu vim com essa, com essa, né, influência, assim, que era o que, era o que eu conhecia, né, o meu mundo era aquilo, era o meu mundo do meu pai, né, então eram os Beatles, né, o Led Zeppelin, Rolling Stones, eu lembro dos discos, assim, do meu pai, né, ele tinha um quartinho com os discos, assim, dele, eu lembro das capas dos discos e tal. E aí, quando eu vou pra faculdade, né, ele começa a tocar violão, então, aí comecei a tocar violão, vi que eu gostava de tocar pra poder cantar, antes disso tudo, eu era jogadora de tênis, então, tipo, Olha ela, mil facetas! Era jogadora, assim, competia, né, fazia as coisas, de repente comecei a tocar violão, porque eu achava bonito, quem tocava violão, principalmente, eu achava muito bonito mulher tocando violão, assim, sabe? Acho não, tem uma magia, assim, muito bonita, né, então, comecei a tocar violão, aí vi que eu gostava de cantar, né, que não era só o tocar violão, era tocar pra cantar, e aí acabei indo, né, estudar música, e fui pra universidade, fui pra UFSCar, né, em São Carlos, e aí lá eu entrei numa turma que era muito da música brasileira, assim, muito das manifestações, sabe? Tinha, né, cantoras de samba, de choro, muito da coisa da cultura popular, assim, muito legal, porque cada turma, assim, das faculdades, a gente consegue unificar um pouco, assim, né, é engraçado isso, né, como parece que também atrai, assim, as pessoas, e aí essa turma minha era muito brasileira, assim, e eu cheguei não conhecendo quase nada, assim, conheci umas coisas da bossa nova, né, isso em 2010, que foi quando eu entrei na faculdade, conheci umas coisas da bossa nova e era isso, assim, e até um, aí teve um dia que foi, assim, meio divisor, assim, de águas, né, eu já vim consumindo essas, ia nas festas, né, das repúblicas, da minha turma, assim, e já vinha, né, consumindo essas músicas e tal, entrando num outro universo, mas teve um dia numa aula de harmonia, assim, que a gente tava estudando, uma professora minha que veio, assim, a minha professora durante a faculdade inteira, assim, de canto, que é a Thaís dos Guimarães, que foi a primeira pessoa também que me mostrou a Noel Rosa na minha vida, e aí, e ela botou, assim, um choro, botou lá, era Lamentos, eu fui fisgada, assim, foi, tipo, paixão a primeira escuta, assim, eu falei, gente, que música é essa, assim, que coisa linda, sabe, e aí fui começando a pesquisar, então, a primeira, a primeira grande paixão, assim, fora do rock e tal, foi o choro, aí do choro eu fui pro samba, aí conheci o Noel Rosa, aí, enfim, então essa história também do, né, que a gente vai falar depois um pouquinho, acho que eu lancei um disco do Noel Rosa, vem lá da minha paixão, assim, pela música brasileira, quando eu ouvi a primeira vez 100 mil réis, né, aquela música dele, você me pediu 100 mil réis pra comprar um suaré e um tamborim, foi a primeira música dele que eu ouvi, assim, e aí foi, foi indo, assim, fui sendo fisgada, aí fui entrando nos grupos, né, pra aprender sobre isso, fui lendo, baixando todas as coisas do Mário de Andrade lá, comecei a pirar, sabe, assim, a pesquisar muito, assim, sobre, e aí tomou conta totalmente, assim, da minha vivência, sabe. É tão bonito, né, Jac, quando a gente vê essas coisas da trajetória, né, essas danças que a trajetória faz na vida, né, porque é isso, agora, né, dez anos depois, onze anos depois, você lançando um disco de Noel, de algo que você foi fisgada lá no começo, né, que te arrebatou, assim, como isso é forte, né, como isso fica ecoando e sendo digerido, né, e sendo maturado, né, até que em algum momento isso se torna realmente uma peça que você pare pro mundo, assim, né, e coloca no mundo, assim, é muito lindo ver isso da trajetória, né, é, eu acho incrível. Eu acho que, é, parece que, não sei se é isso com muitas coisas da vida, assim, mas eu tenho a sensação, sabe aquela frase, assim, de o que é teu tá guardado? Parece que tem coisas que são nossas, assim, e aí elas tão lá, assim, tipo, como se fossem várias estrelinhas, assim, na nossa, né, na nossa, na nossa vida e tal, só tão esperando o tempo da gente, ah, agora é isso aqui, agora é isso aqui, mas todas as coisas que a gente vai se apaixonando, né, elas vão ficando ali em algum lugarzinho, sabe, nossa, eu não sei, às vezes tem essa sensação, assim. Ah, eu concordo muito com você. Tá ali, vai chegar o momento que você vai pegar aquela estrelinha, sabe? Que lindo isso. E você tem uma caixinha bem cheia de estrelinhas e você não hesita em pegá-las e torná-las, né, estrelas na Terra, né, Jaique? Você tem uma habilidade, assim, gente, pra quem, eu, bom, né, tô há tantos anos na carreira aí, 15 anos, sei lá, e poucas vezes conheci uma produtora tão excelente do próprio trabalho como a Jaique, é uma coisa realmente linda de ver você trabalhando e é o seu entusiasmo com aquilo que você quer fazer e a sua capacidade de viabilizar essas coisas acontecerem, é muito especial e especialmente no momento que a gente vive como artista, né, nessa nossa geração, porque a indústria ruiu, né, a grande indústria, tem a internet, tem outras formas, né, de divulgar e distribuir e trabalhar e eu acho que você faz isso com uma coisa genial, assim, o seu trabalho realmente de fazer acontecer, assim, isso é muito bonito e muito contagiante, né? Todo mundo que eu converso, eu falo, gente, quem me ensinou a me produzir, marcar show, fazer uma turnê foi a Jaique, né? E depois eu não parei mais, assim, foi a melhor coisa, porque isso gera uma autonomia no artista, né, porque a gente fica muito num lugar, às vezes, de lamentar o que não se tem, porque é difícil, porque, obviamente, a gente podia ter muito mais estímulo no Brasil, isso é inquestionável, né, mas eu vejo que você tem essa possibilidade de enxergar a via, né, e isso é muito lindo, é contagiante e você é muito generosa em dividir isso com as pessoas, né, eu entrevistei a Nanda Jax aqui outro dia, né? Ai, que legal! Ela falou, cara, eu nunca vi uma pessoa trabalhar que nem a Jax, o jeito que ela faz as coisas, eu falei, nem eu! É incrível! Mas eu acho que eu sou uma entusiasta, assim, desse, como você falou, né, a gente mudou muito desses anos, né, da antiga indústria musical, né, e do que somos agora, e depois da pandemia, não sei nem descrever como estamos, né, e eu acho que uma coisa que eu sempre penso, assim, é que eu acho que eu tenho esse entusiasmo de, meu, eu acredito que estamos num lugar melhor do que a gente era antes, sabe? Então, eu me agarro nisso, assim, né, de, olha, agora eu consigo gravar as minhas coisas, embora eu tenha que fazer muitas etapas do meu trabalho, mas eu consigo gravar e eu não preciso ter um carro pra ir distribuir o meu CD lá em outro país, né, tipo, eu boto na internet aí a outra pessoa que tá lá em Portugal, não sei o que, vai ouvir minha música. Então, tipo, eu acho que o tempo todo, né, o que me mantém na ativa e com energia é que eu tô sempre olhando com esse entusiasmo, assim, né, de, ah, peraí, nossa, agora, então, se a gente tem que fazer isso, é difícil, tal, não sei o que, mas, pô, a gente precisa aprender sobre anunciar no Facebook, Instagram, ai, putz, nossa, um monte de botão, um monte de coisa que eu preciso aprender, mas, meu, eu posso chegar em qualquer lugar com a minha música, né, eu posso viver da música que eu amo sem tocar no rádio e sem ir no Faustão, sabe? Sem arquivo, confidencial, nem existe mais Faustão, no total. Então, acho que... Não tem mais problema do Faustão. Sabe, esse, é uma coisa que eu acho que, e é, assim, particular isso, né, de todo tempo, eu acho que eu tô olhando pra esse lugar, assim, né, nossa, a gente tá melhor do que você não deixa a peteca cair, é muito lindo mesmo, de te ver trabalhar. E, falando nisso, já que a gente tá, tá garelando, você não quer começar cantando de alguma coisa pra gente? A Jaque, mais recentemente, tem mostrado o seu trabalho de composição, né, Jaque, você vai cantar na sua? Vou tocar uma minha. Oba, qual? E é exclusivíssimo, porque, como você falou, né, eu, assim, sou uma grande, é, pesquisador, assim, o grande que eu digo, assim, eu gosto muito, né, de pesquisar sobre a música brasileira, né, tipo, gosto de pesquisar, então a gente vai lá, gravar um CD do Noel Rosa, daí eu sou aquela louca, assim, quantas músicas ele compôs? Mais de 250? Vou ouvir todas, aí eu sou, tipo, essas, assim, sabe? Vou ouvir todas, vou catalogar, não sei o quê, então eu gosto muito de interpretar as músicas, né, de outras compositoras, outros compositores, e quando eu conheço, eu comecei mesmo, tocando violão, eu comecei compondo coisas minhas, assim, e aí na faculdade ainda compunha uma coisa ou outra, mas depois isso ficou um pouquinho guardado, assim, esse estrelinho eu deixei um pouquinho guardado, assim, e agora na, e cantei muitas coisas de muitas pessoas, enfim, me expressei muito através das palavras que outras pessoas criaram, né, e melodias, mas agora na pandemia foi um negócio, assim, meio arrebatador, assim, sabe, foi, tipo, vindo um monte de coisa, assim, que fazia eu parar, assim, para, tá vendo essa melodia aí? Vamos desenvolver isso, sabe? Foi um negócio, assim, que surgiu muito forte, assim, em mim, e eu tô curtindo, assim, porque é um momento, assim, que eu sou, né, eu gosto de deixar as coisas organizadas, assim, posso dizer que sou metódica, sabe, e aí essa coisa da canção é uma coisa que eu curto, assim, o caos, sabe? Então é uma parte que eu sinto, assim, que eu tô desenvolvendo do meu trabalho, que eu curto ficar, assim, no, meu, vamos pra qualquer lugar aqui de acorde, não sei nem o nome desse aqui, mas vamos colocar esse porque tá bonito, sabe? Então tá sendo um momento, assim, importante pra mim, sabe? Então eu tô curtindo. Ai, tô curiosa pra saber o que você vai tocar, vamos escutar. Bom, eu vou tocar uma bem recente, que eu fiz, assim, e o Luiz Felipe Gama, que é um grande pianista, compositor, inclusive, né, ele tem que participar disso aqui, porque o cara é muito, assim, sabe? Super grave. É, e ele fez essa letra. Então eu vou tocar essa aqui, é bem... Chama? Chama Índia. людica. Cadê? opportunity de paga. Cadê? Cadê eu sei, Cadê eu sei, vai eu sei, eu sei. Cadê? Cadê eu sei, cadê eu sei. Cadê eu sei, cadê eu sei. O teu bem, sei Mãe de tudo, terra de Tatameta Quireta e Parapé Toia que se bebe no saquarambó De onde vem o bem do meu bem Sei, Tupã, eu sei Tupã, boron, é voz De trás do céu e é teu Sabe, ah, eu sei Teu canto sabe mais De tudo do que eu sei Que lindeza! Linda! Muito obrigada! Muito bonita! Então, gente, já sabemos que 2020 vem álbum autoral da Jade Falcetti. Isso se ela não fizer ainda antes de acabar o ano, tá? EP, já deve ter um EP pronto aí, ó Rolando Já tá ali na madrugada gravando Certeiro, certeiro Então, lindeza, ó Conta pra gente Só pra gente ir passando assim Pela tua carreira, né? Primeiro disco do Passinho Né? Bom, eu já tô falando aqui porque eu já sei, né? Mas conta do trajeto um pouquinho É, então Aí eu tava lá, né? Na faculdade Em 2010 Aí, no final de 2013 Tava me formando E pensando, né? E aí, né? O que que eu vou fazer, assim? Vou seguir Tava dando aulas, né? Em projetos sobre choro Sobre samba e tal Tava fazendo pesquisas Então, já tava tentando um mestrado e tal E tava cantando com alguns projetos Que eu já tinha Inclusive, esse projeto com o Hindu Com o Flávio e tal Que são músicas inéditas, né? Do Flávio Com outros parceiros e parceiras também E aí que A gente falou Bom, vamos começar esse projeto aqui E a gente acabou enviando pra um edital, assim Do falecido Ministério da Cultura E a gente foi contemplado Pra um edital de intercâmbio Que Opa! Tô falando no celular sozinho aqui A gente foi contemplado Pra um edital de intercâmbio, assim Pra gente fazer o nosso primeiro show Fora do Brasil, assim A gente nem tinha estreado Esse projeto no Brasil É uma história maluca, assim Lindo, incrível E aí a gente foi parar na Itália Fizemos shows na Itália Na França e Portugal Aí chegando em Portugal A gente foi pra uma Pra um espaço lá Que se chama Musibéria Que é um centro internacional De danças e músicas Do mundo ibérico E nesse centro A gente também Tava rolando um outro edital Assim, de residências artísticas, né? Aí a gente acabou se candidatando Pra isso E o produto final da residência Era a gravação de um disco Voltamos pro Brasil Fizemos aqui alguns shows Alguns shows no Brasil E recebemos a notícia Que a gente tinha sido selecionado Pra essa residência, né? E aí, como o Flávio Tava compondo as músicas Ele foi antes, né? Terminar de compor Arranjar as músicas Eu fui depois Pra gente gravar esse disco De canções inéditas E aí a gente gravou O nosso primeiro disco Em Serpa Em Portugal Foi em 2015 Lançamos em 2016 E quando a gente tava lá, né? Nessa coisa de Ficar lá na gravação, né? Ficar vivenciando aquilo de Meu, ir pro estúdio Aí a gente arrumou Mais um monte de show Pra fazer lá e tal Eu voltei pro Brasil Falei, bom Quero fazer isso da minha vida Então, assim Tá decidido Tá decidido Nunca tinha experimentado Assim, mesmo Um dia a dia, assim Sabe? De gravar De ter shows De viajar De, enfim Fazer mesmo essa coisa Do Tão presente, assim Da performance, né? De um músico De uma cantora E aí a gente Voltou, assim E depois lançamos Esse disco Em 2016 E depois a gente Começou a rodar bastante E fomos outras vezes Pra Europa Fomos até pra África Enfim A gente rodou pra caramba Assim, com esse disco E aí em 2019 A gente começou a gravar O segundo Do Passim, né? Sim Então esse é um dos seus projetos Que é o Passim Indo com o Flávio Vasconcelos Que inclusive no Passim 2 Vocês gravaram Uma parceria minha Com o Flávio Sim, maravilhosa A música ficou linda O disco tá maravilhoso também E é um dos projetos De Jaque, né? Depois do Passim Vem o Flor de Aguapé? O Flor de Aguapé Vem antes do Passim Eu tive um Flor de Aguapé Já na faculdade Assim, né? O Passim Ele veio um pouquinho No final da faculdade Embora eu e o Flávio A gente era Colegas de turma E aí com o Flor de Aguapé Também eram Colegas de turma Assim, que eu tinha E aí o Flor de Aguapé A proposta era Que a gente Tocasse os choros Aquela paixão minha Pelo choro Então aquela Fui pesquisar Sobre os choros cantados E fui descobrindo Muita coisa E a gente gravou um disco Em 2017 Sobre choros cantados Inéditos De compositores E compositores Do interior Do estado de São Paulo Que foi através De um edital do Proac Que gravamos Um machixe Incrível Da Yara Com Glauber Que é a nossa Zeferina A Zeferina É Saudades de cantar A Zeferina A gente cantou tanto Nossa E a gente gravou Esse disco Em 2017 Com o Flor de Aguapé Então foi Passim Em 2016 Flor de Aguapé Em 2017 Pelo Proac O Flor de Aguapé Foi pelo Proac Também Foi pelo Proac E daí vocês também Viajaram Fizeram um turnê Na Europa Fizeram Fizemos Na América Latina Você sempre viajante Cantante viajante Cantante viajante O Nia É uma coisa Que eu gosto muito De fazer Dá certo Nessa profissão Sempre gostei muito De conhecer Os lugares Principalmente De conhecer Como é que Funciona as coisas Em outros lugares Conversar com as pessoas Ouvir a música Das pessoas Então Recentemente Agora fui pra Colômbia Abriu Começou a abrir As coisas Da pandemia A gente foi fazer Uma turnê Na Colômbia E eu gosto De me envolver Então Por exemplo Acho que a gente Não sei Pelo menos No meu círculo América Latina Fica um negócio Assim Será que A gente conhece A música Do Uruguai Conhece a música Do Chile E aí Eu fui pra Colômbia E umas semanas Antes Eu parei Pra pensar nisso Falei Meu Eu não posso Chegar lá Falando que eu conheço A Shakira Tipo Sim Por favor A gente reclama tanto Quando chegam aqui Falando esse tipo de coisa É Daí comecei a pesquisar Então é uma coisa Que eu gosto De me envolver De saber O que toca Como é que é a comida Como é que eu não sei o que Eu sou curiosa Pra essas coisas Então gosto Gosto de viajar E você Dá um jeito De fazer isso E é muito massa Então Antes da gente falar Dos outros dois discos Toca mais uma música Pra gente Toca Pode ser? Pode sim Ah então Eu tenho uma composição Que eu fiz Que eu fiz com Renato Frazão Não sei até se ele já passou aqui Que legal Ainda não É Eu Tava compondo Assim Uma Uma melodia Que eu Tô assim Bem na parada Das melodias Assim Tenho rabiscado Uma coisa ou outra Assim De poesia Tô curtindo Esse processo De escrever a melodia E compartilhar com alguém Assim né Sim E aí eu fiz uma Com o Renato Porque foi assim Eu tava escrevendo Assim essa melodia Cantando Fazendo um violão E era uma madrugada Assim E ele veio muito Na minha cabeça Sabe Parece que a melodia Era daquela pessoa Assim Sabe Vinha ele na minha cabeça Até porque a gente Gravou uma música dele Também no nosso Disso do Passinho Linda Maravilhosa Então eu tava em contato Com ele E aí Falei Nossa Aí eu terminei assim Na madrugada Eu falei Meu Vou enviar pra ele Aí eu enviei pra ele E falei assim Olha Essa música É Acabei de fazer E meu Você veio na minha cabeça Muito assim Se você sentir Alguma coisa aí Quiser trocar Aí No outro dia de manhã Ele já me mandou Assim Falou Meu Foi a jato Ele falou assim Que demais É muito bom Quando isso acontece Ela fica pronta Logo E aí Vou cantar ela aqui Deixa eu tomar uma aguinha Como é que chama essa? Inclusive O nome Quando ele me falou Eu lembrei de você Eu acho que você tem Uma música com esse nome Mãe da Lua Você tem uma música Eu tenho Olha só Vamos lá Vamos lá Se eu ficar assim Dá pra ouvir bem Tá Tá Por o tal Pior no vento É agora É o mau tempo Ai, ai, mãe Ai, ai, mãe No açoite frio do vento A noite canta um lamento Ai, ai, mãe Ai, ai Esse mal que nunca passa Esse mel que não adoça Ai, ai, mãe Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Viu Viu Pai, se foi Fiquei só De mim Levou Mãe da Lua Ela tem Tem Houve essa coruja Que feito uma bruxa Tá na escuridão Houve que se intruge A coragem murcha No meu coração Essa dieta cuja Quando canta puxa O mal pela mão Uau Que linda É pra mesma ave O urutau Essa ave nos inspira muito Os poetas Eu vejo que ela é muito misteriosa A minha mãe da lua também é sobre ela É quase É com o Ian Fachini A parceria E eu lembro que eu falei Assim pra ele Ele falou assim Tem alguma pista, né Ai eu falei assim Cara, eu não sei Veio tipo uns Uns urubus Assim na minha cabeça Umas corujas Daí eu falei Ah, meio pássaro Assim Ele falou Meu tema favorito É Ele fala muito de pássaro Mandou ver assim Aham Ele tem uma mais linda Que a outra Sobre pássaro O Frazão é É um craque, né Eu adoro E você também tá Olha cada coisa linda Que você tá arrumando É muito massa Obrigada Tô adorando escutar E Bom, então Daí Estamos aí em 2017 18 19 18 você trabalhou pra caramba Com show Fez um monte de coisa Não fez disco em 18 Sim, não Não fiz disco em 18 19 Pandemia 19 a gente começou O disco do Passin Começamos a Enfim Começar a fazer as coisas Do Passin Final de 2019 Eu gravei o disco Do Noel Rosa Lá na FATEC Gravador experimental Só que aí Eu fui Começo de janeiro Fui fazer uma turnê Também Fiquei um tempão Assim Fora E voltei No meio da pandemia Turnê cancelada No finalzinho Não foi na metade No finalzinho Turnê cancelada Tudo fechando as portas Onde você tava O que foi isso mesmo Você tava com quem Eu tava com o José Miranda Que é um violonista De sete cordas E a gente tava com um show Passando pela Europa Mas quando estourou mesmo Eu tava na Alemanha Nossa E assim A turnê é tipo Quando eu paro pra pensar É muito louco Assim Porque a gente começou Na Itália Assim Foi em fevereiro Assim A gente saiu da Itália Nossa Aí o negócio lá Ficou horrível Aí a gente foi pra Era como se a gente Fosse passando Assim E o negócio depois Ia acontecendo A praga vindo Que eu vou Foi bizarro Assim E aí voltei Comendo É Não Foi uma sensação Assim Sabe Nunca vivi isso Na minha vida De tipo Aeroporto fechar Fechar as portas Fechar a fronteira Do país Gente É Acho que a grande maioria De nós Nunca tinha vivido isso Já É 100 anos atrás Foi a Pois é A pandemia É É algo realmente Inimaginável O que a gente tem passado E no Brasil Então Com Com Né Um genocida Desse no poder Mais absurdo Ainda A gente está passando Por esse contexto Todo no Brasil É lamentável É E enfim Nós como artistas Seguimos tentando Tentando iluminar Um pouco as coisas Na medida Da possibilidade De cada um Também Porque Muita gente Caiu mesmo E Tanto financeiramente Emocionalmente Acho que a gente está assim Cada um segura O outro Um pouco Vem Uma hora Uma pessoa Desanima Outra Levando Você Eu nunca me desanimar Eu já me vi Desanimar Uma vez por dia Mas você Eu nunca vi não Já De verdade Também É Mas aí foi isso Aí eu voltei O mundo caiu E eu voltei Assim Bem desesperada Porque Era isso Todos os shows Estavam sendo cancelados E Como eu falei Desde 2015 Assim Que eu vivo 99% Da minha receita São os shows E eu estava Tipo assim O que vai acontecer Da minha vida Sabe Só que tinha Umas coisas Engatilhadas Que a gente tinha Um projeto Do Passing Que também estava Pelo Proac Para a gente gravar O disco Tinha acabado De gravar O Noel Rosa E eu falei Meu Vamos continuar Com essas coisas Sem show Vai dar certo É E aí a gente lançou O Noel Rosa Que foi assim Tudo atrasou muito Sim E esse teu encontro Com o grupo Retrato Brasileiro Que grava com você O Noel Rosa Como é que é? Vocês já se conheciam também? Eu conhecia o Gabriel Que é o vibrafonista A gente se conheceu Num festival De música Em Ourinhos Então a gente fazia A gente fez juntos Uma oficina de pandeiro Que eu também gosto Muito de pandeiro E aí a gente Ficou muito amigo E falamos Não, vamos montar Um duo de pandeiro Ah, louca, né? Não, vamos montar Um duo de pandeiro E isso aqui A gente ficou bem amigos E ele depois Passou na Unicamp E aí a gente Teve um pouco mais De contato E fui para lá Algumas vezes Para uns festivais também E aí um dia Ele me mostrou Olha, estou com esse projeto Aqui com os meus amigos E aí assisti uns vídeos Eles tocando Até a suite Retratos Do Radamante Falei Meu, que coisa linda Que sensibilidade Os meninos tão novos Uma coisa tão Bom gosto E aí beleza Fiquei com eles na cabeça E aí eu organizava Alguns shows Aqui em Ribeirão Preto Num projeto Que se chamava Frente Autoral Que você participou Participei com o Leonardo Então tipo Eu ficava nessa de viajar Conhecendo um monte de gente E queria muito trazer Os amigos e as amigas Para cá Para a minha cidade Ribeirão Preto Para mostrar Essas músicas inéditas Então sempre Como eu Do jeito que eu conseguia Eu tentava fomentar Essa cena Independente Autoral Então eu organizava Alguns shows aqui E aí uma vez Eu convidei eles Falei Vem fazer um show aqui Eles tem um show autoral também Eles vieram E aí quando eles vieram Eles falaram Vamos tocar alguma coisa juntos Aí a gente levantou Um monte de possibilidade De repente A gente olhou assim Para o repertório Tinha assim Uns 15 Noel Rosa Eu falei Nossa gente A gente tem como Nesse repertório Do Noel Rosa Acabou que eu nem dei a canja Porque eu estava viajando Enfim E aí a gente Fiquei com isso na cabeça E aí um dia Foi muito louco Porque foi realmente Uma coisa assim Do além Sabe Que é aquilo que eu falei Meu a estrelinha está ali Você já foi pegada Por aquela coisa Só vai acender Na hora certa Um dia assim Sabe Dormindo Eu sou muito de acordar A noite Para tomar água Fazer xixi Faço isso E aí eu acordei Para tomar uma água E eu pensei No Noel Rosa Falei Nossa Será que o Noel Rosa Será que o Noel Rosa Já fez 100 anos Que sabia que ele Tinha morrido muito jovem Aí dei um Google Aí a hora que eu dei um Google Eu vi que em 2020 Ele faria 110 anos Aí eu falei Puts Podia fazer um trabalho No Noel Rosa Sim Tem um gancho aí Falei Aí no outro dia Eu já pensei neles Porque eu lembrei Do repertório Que a gente tinha em comum E aí eu lembrei De uma outra coisa Tipo Aquela cabeça Matrix Assim Pensa numa coisa Tipo Aí eu lembrei De um edital Que estava aberto Da gravadora experimental Da FATEC Para enviar propostas De gravação de disco Assim Aí no mesmo Aí no outro dia Eu já falei com eles Eles toparam Fiz o projeto Enviei para a FATEC Sei que assim Em um dia Era isso A gente já tinha A data da gravação Onde a gente ia gravar Quando que a gente ia começar O projeto se desenrolou Tudo isso A gente fazendo a pesquisa Catalogando as músicas Criando todos os arranjos E gravando o CD Se desenrolou em quatro meses Uau Correria louca Foi tipo Sabe Eu comecei a ir E fluiu também Todo mundo parou Para fazer isso Fui para Campinas Ficava lá Na casa dos meninos Dias e dias E a gente tirou isso do papel E a gente gravou em dezembro De 2019 Só lançamos Em dezembro de 2020 Na data De 110 anos Do Noel Rosa 12 de dezembro Foi 11 de dezembro 12 é meu irmão Que lindo E esse disco tem recebido Críticas excelentes Tem uma roupagem Super Contemporânea Super fresca Para as canções do Noel É porque é uma formação De Vibrafone Guitarra Contrabaixo E voz E a gente escolheu Canções do Noel Que é um pouco Fora assim Do samba Das marchinhas Se a gente pensa no Noel Pensa nisso Então a gente colocou Foxtrot Colocou embolada Sabe? Colocou umas coisas assim Que eu também não conhecia Do Noel Rosa Então foi um trabalho Vocês foram buscar O lado CD Do Noel Sim E muito importante Já que esses registros Também Porque Embora seja muito Eu acho que é essencial Que a gente Registre As novas A nova safra As novas composições E tudo mais Mas o Noel Ela é uma figura Que ensinou todo mundo Que inventou A canção brasileira Uma dessas figuras Que inventou A canção brasileira Então a importância De ter registrado Porque Alguma Tinha músicas inéditas No disco? Tem, né? Não Mas tinha Segunda gravação Assim, sabe? Coisas muito pouco Escutadas Tem umas três ou quatro Que é a segunda gravação Na vida, sabe? Isso é muito importante Para a nossa Enfim, para a nossa história Da música popular E ficou muito bom É, e a gente Enquanto intérprete Assim, também, né? Nossa, aprendi muito Assim, muito, muito Né? Porque tava lá Cantando os choros Cantando umas outras coisas De repente Tô cantando Noel Rosa Assim, que o cara É irônico É engraçado É crítico Sabe? Ele é tipo Muitos personagens Assim, né? Muitos personagens Então Eu, sabe? Tive que me transformar Muito, assim Pra gravar esse disco E tanto, né? Agora, assim Pra fazer os shows Eu vejo que Teve uma coisa Muito Muito legal, assim Na minha formação Enquanto cantora Assim, intérprete De tentar entender, né? E, claro A minha maneira, né? Interpretar essa obra De uma maneira que Eu também achasse Que estava ali Àquela altura, né? Sim De tudo que ele dizia, né? E eu escutei isso mesmo No seu canto Eu acho que o seu canto mudou Pra cantar Noel, assim Não é mudou É você, óbvio É você cantando Com toda a sua afinação Todo o seu lirismo, né? Mas, sim Eu escuto algo de diferente Na sua voz mesmo Nessa história do Noel Que bonito, né? Como a gente Mesmo ele já não estando aqui Em vida Isso é uma das grandes coisas Da música, né? A gente Ele, depois de 110 anos Do nascimento, né? Dele Sim Do nascimento Ele continua Trocando, né? Continua ensinando Trocando Com uma artista De 2021, né? Que diria Noel Nesse Brasil, hein? Que diria Noel Então, isso, né? Dá pra imaginar O cantor é contemporâneo, né? Sim Tipo, a gente estava lá Na Colômbia E eu tentava explicar Algumas músicas, assim O pessoal não entendia Embora espanhol Português sejam próximos Mas as pessoas, né? Quando estão cantando Também tem uma dificuldade maior, né? Mas eu tentava explicar Eu lembro uma música Que eu sempre gostava de explicar Que é o João Ninguém Você conhece essa música? Adoro João Ninguém E ela tem uma parte Que eu acho muito incrível Que acho que ficou muito Vidente, assim Ficou muito presente No nosso dia a dia, assim Durante esses últimos anos, né? Que ele fala, assim Que ele Que o João Ninguém Não tem Não tem inimigos Mas o João Ninguém Também Ele nunca teve inimigos Mas ele nunca teve opinião Pois é Nossa, isso me lembrou agora Uma música que o Thiago Amude Vai lançar semana que vem Que eu já conheço Mas é isso, assim A galera ria, né? Aquela pessoa que estava Dissolvida ali Na Na massa, né? Pra chamar pejorativamente De um gado, né? Essa galera Que não tem opinião Que não fala Que se ausenta O isentão Que tá em cima do muro E que acabou Levando a gente Pra esse buraco, né? É Ou As pessoas também Que Ficam com medo Também De falar as coisas Por arranjar os inimigos, né? Então Pera aí Até que ponto Também É aquela outra coisa Do Leminski Lá, né? Essa coisa de ser você Vai te levar longe, né? Te levar além Tipo Os inimigos Talvez sejam as pessoas Com quem você Não deve se relacionar mesmo, né? Né? Que importante A gente saber disso, né? Nada pior do que Alguém que quer ficar bem Com todo mundo, né? Exatamente Vou fechar a boca aqui Piadinha em terra Olha só É o famoso Passa pano, né? Famoso Passa pano Ninguém merece E sendo mulher ainda A gente sabe muito bem, né? Já Que do quanto a gente precisa Ter integridade Nesse sentido E se posicionar sempre Porque não adianta Assim Ninguém vai facilitar Né? O mundo não vai facilitar O mundo machista Que não vai facilitar Então Ah, né? Magoar Ou irritar pessoas É algo que a gente faz Constantemente Simplesmente porque Muitas vezes A gente tem que ensinar Os homens O que é igualdade Tipo assim De ser tratado Como um músico De ser tratado Como igualdade, né? Com igualdade, né? Então É Enfim Ó Deixa eu limpar o veneno aqui Vamos É isso Canta mais uma pra gente Canto Por favor Eu vou ter que dar uma coladinha Aqui nessa letra Então Enquanto a Jaque abre ali Deixa eu falar, gente Já coloquei aqui Mas Ó Temos aqui o Pix Do Toca Gente Nova Olha Manda um Pix pra gente Ajude esse programa A continuar Trazendo gente aqui Gente nova Trazendo qualidade De música De conteúdo pra vocês Então quem puder Contribuir com qualquer valor No Pix Vai ser super bem-vindo E Lembrem-se também, gente Que a gente tá voltando, né? As coisas estão voltando Os shows estão começando a rolar Então Por favor Vamos pagar com o Ver, gente Vamos pagar ingresso Pra ver as coisas Não peça liberado Pro seu amigo músico Né? A gente tá precisando muito Que essa retomada seja Primeiro de tudo Responsável, né? E E que a gente possa realmente Se reestruturar Porque muita gente Na arte Assim como em todas as áreas Se desestruturou demais Então é importante Celebrar com dinheiro Também O trabalho da galera Tá bom? Sim Comprar CD, né? Comprar CD Comprar ingresso Pra entrar Apoiar do jeito que puder Divulgar Que isso não custa nada, né? Divulgar Então é mais simples ainda Sim Então vamos lá Qual é a canção agora, Jade? Agora é uma parceria também com Com Luiz Felipe Gama Que chama Dos Cristais Que Já Nem Sei Vamos lá Sem menino A dor e a luz do sol Eu sei do sol Naveguei Trinta mares Naveguei Nos veleiros De outros reis Sem menino Que há nas mãos Do mar A dor que há Percorri tanto que nem sei Tantas terras de outras leis Teherã Xangrilá As terras de Oxalá As cidades dos maias Caetés Nero é Alas com a mãe E fé Cusco eu sim que dá Homem Mas menino Mas menino Hoje já não sei Das tuas mãos Nem eu sei Quanto sobram dos cristais Nem os sonhos Nem os sonhos Nem os sonhos Pra onde vais Amém 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 Que não dá Tem certas coisas Que tem que acontecer Não é possível A gente não fazer uma música Fazer igual eu fiz com o Frazão De repente vai chegar E vai falar Olha Você tava na minha cabeça Você tava na minha cabeça Agora eu sei Não sei Mandaram te enviar Isso Assim é bom Que daí Quem sabe Não vou falar Que eu vou fazer Numa sentada Assim que nem o Frazão Mas certamente Vai ser uma Vai ser bem-vinda Com todo o meu carinho E né Tentaremos Mas vai sair Vai sair Essa parceria Já tem a nossa estrelinha aí Com certeza Tem Tem A gente não se encontrou A toa né Já que tá Não Com certeza Tanto que né Você falou Dessa coisa do Da produção O tanto que Se inspirou De certa forma Em algumas coisas Que eu faço De certa forma Não né Liga Você sentou E me ensinou A fazer É verdade E eu também Assim sabe Tem uma coisa Assim né De Essa coisa muito forte De ser mulher De né De De estar ali Reivindicando O seu espaço Só que também De uma forma Sabe Amorosa De uma forma Que Enfim A gente também Esteja aberta Também né Porque a gente não quer Fazer a mesma coisa A gente quer A gente quer Quer trocar Então assim Eu aprendi muito Isso com você Também né Eu lembro até Uma coisa Que a gente fez Juntas Lembra Que você Falou sobre Feminismo Na música E tal Uma palestra Incrível Assim Eu me lembro Muito desse dia Assim Então Você também tem Não só isso Tantas outras coisas Mas isso Também muito forte Da minha convivência Com você Assim De né A gente vem De projetos Com um monte De caras Assim Viajando Com um monte De caras Então a gente Trocava muito Sobre Meu O que você acha Dessa situação Acho que não está Sendo legal Como que a gente Pode contornar isso Para que Tudo fique bem E que a gente Também não se sinta Sabe Sufocada E Tendo que o tempo inteiro Se colocar Também Tendo que ficar Nessa labuta Eu acho que isso É muito exaustivo Então A gente Umas com as outras A gente vai vendo Que putz Mas isso acontece Com todas nós Então peraí gente Vamos para Pausa tudo aqui Vamos mudar A maneira de proceder A gente podendo Trocar assim A melhor coisa E especialmente Já que uma coisa Que eu acho Que nos fortalece muito É desmontar Essa ideia De competição feminina Exato Que isso aí Eu acho que foi Assim Tem sido O grande trunfo Dessa terceira onda Vamos dizer assim Da revolução feminista De a gente Se entender Como pares Como parceiras Amigas Colegas De trabalho Defender umas As outras Cunhas e dentes Exato Isso assim Meu Não Tem sido Uma coisa Que a gente Vê ao longo Desses anos Trabalhando Como isso Alterou tudo Alterou tudo Porque A gente se inspira Uma pela outra A gente se inspira A gente admira A gente quer aprender Junta A gente quer celebrar A outra amiga E tal E dá um trabalhão A gente desconstruir Essas coisas Mas quando a gente Vê que é tão bom Sim Muito melhor A gente detalhece Tanto É igual aquela história Também Eu sempre escuto isso Com essa coisa Da produção Eu venho fazendo Também Tentando ao máximo Compartilhar isso Com as pessoas Então eu escuto Muito isso também De Fulano Que não quis Compartilhar Aquele lugar Não quis Falar Como é que Mandou aquele Projeto Para aquele lugar E tal Daí eu Tipo Gente A hora que a gente Perceber Que essa outra Talvez uma outra geração Que agia assim E que não funcionou A gente sabe Que não funcionou E a gente sabe A hora que a gente Começa a fazer isso Com os nossos amigos próximos A gente vê o poder Disso Claro É lindo Quando eu falo Para você Você viu aquele edital Eu não vou falar Pensando Ela vai mandar É menos chance Tem lugar para todo mundo Tem poucos lugares Tem Confesso que tem Mas tem espaço Para todo mundo E quanto mais A gente fortalecer Com as pessoas Que estão Engajadas com isso Que estão verdadeiramente Fazendo os trabalhos Se dedicando Melhor Concordo demais Nossa Então eu falo isso Para você No intuito de Tomara que as pessoas Aí você já manda Para mim E você viu esse Aí putz Não tinha visto esse Que massa Sabe É um negócio A gente potencializa Toda uma turma Que é a nossa turma mesmo Que somos os artistas Independentes Sim Então acho que essa soma É Sabe Exponencial Assim Um vídeo Não pode parar isso Né Nenhum momento Acho que tem perda Sabe Muito lindo Jaque Muito lindo Tudo Muito lindo A sua maneira De ver as coisas E E acho que Realmente Esse teu entusiasmo Com a música Faz também Com que Que tantas coisas Bonitas aconteçam No seu caminho E vão continuar acontecendo Porque você tem essa Esse compromisso Né Esse comprometimento Absoluto E Com o seu trabalho Com o requinte Das coisas que você faz Com o cuidado Com o arremate Né Com essa Com esse capricho E eu quero Bom a gente já está Indo para o final Não posso estender mais Porque a gente aqui Se deixar esse papo de comadre A gente fica Vai Vou te ligar aqui A gente vai conversar Mas assim Quero te agradecer muito Por ter vindo Minha querida Por te agradecer Pelo teu trabalho Por tudo que você tem feito Assim né Por essa generosidade Por essa Essa alegria Alegria né Em fazer arte Que é algo que a gente Que alimenta o mundo Né A gente sabe o quanto O Brasil A gente educa Fazendo isso A gente cria um lugar Melhor para viver Então parabéns Por tudo Obrigada E a todo mundo Que está aqui Escutando hoje Por acaso Ainda não conheço O trabalho da Jaque Gente Procurem Todas as plataformas Só jogar Jaque Falketti Joga esse nomezinho aqui Seja feliz Fica lá ouvindo o dia inteiro Fim de semana Que vai ter coisa linda Pra caramba No Instagram Diversas séries Todo tipo de coisa audiovisual Mil coisas Mil coisas Mil coisas É todo um universo Essas estrelinhas todas São uma constelação Jaque Falketti Que vocês vão descobrir Do trabalho Dessa grande artista brasileira Então por hoje Nós encerramos O Toca Gente Nova Bom domingo A todas e todos Quero agradecer também Viu Obrigada pelo convite É sempre incrível Eu mesmo te encontrar A gente poder trocar Poder se fortalecer E você falou uma coisa Da alegria Eu lembro que Logo no começo da pandemia Eu escutei uma frase Que eu fiquei muito mexida Porque a gente sabe De todas as dificuldades A gente tem que saber A gente tem que se informar Mas tem uma coisa Da alegria Que eu lembro Que tava todo mundo Muito triste Com tudo E aí eu lembro Que eu escutei Não lembro quem agora Mas falou assim Que a alegria é contagiante Pra gente não perder isso Sabe Então acho que é isso mesmo A gente tem que lembrar De todas as coisas Mas lembrar que A alegria também é contagiante Quando a gente tá assim A gente vai passando Você vai tocando nas pessoas Vai passando mesmo É contagia E a gente como artista Tem também essa tarefa Não é, Jaquita? É Que bom Um beijo, minha linda Beijo pra todo mundo Que acompanhou Muito obrigada E domingo que vem Estamos aqui novamente Com Toca Gente Nova Vida longa E o programa Obrigada Beijo, beijo